No dia de hoje nós vamos fazer o desafio da comida mais apimentada versus a comida mais azida do mundo Pra fazer esse desafio importei várias comidas da China, da Coreia e de vários outros países Temos inclusive uma caixa inteira só com comidas apimentadas e outras só com comidas azedas E pra participar desse vídeo eu convidei a Larissa pra participar comigo E eu não sei porque eu aceitei a participar desse desafio Antes da gente abrir as caixas pra descobrir quais comidas vieram Vamos sortear pra saber quem vai ser a comida apimentada e quem vai ser a comida azeda No meu caso eu vou ficar nesse vídeo com as comidas azedas Isso sobrou pra mim, infelizmente As comidas apimentadas Vamos abrir aqui a minha caixa então Mano do céu, é basicamente um monte de bala extremamente azeda Até mostarda tem dentro da minha caixa Minha vez de descobrir o que tem dentro dessa caixa É melhor eu não participar desse vídeo Tô interrompendo esse vídeo pra dar um recadinho muito importante pra vocês Gente, como vocês sabem, lembrei eu vou estrear com o meu novo show Heraldinho e Mistério do Circo É um show muito lindo, mano, muito legal, tá muito da hora Eu tenho certeza que você e toda a sua família vão amar Vai ser uma ótima oportunidade pra gente se conhecer Tirar uma foto e eu tenho certeza que todo mundo vai se divertir muito no espetáculo E fique ligado que eu já posso ter data marcada na sua cidade Pra você conferir a lista completa das cidades É só clicar no primeiro link na descrição Ou apontar o seu celular porque a recorde tá aparecendo aí na tela Pra você ver todas as cidades que eu vou passar Os ingressos estão esgotando muito rápido E provavelmente essa vai ser a última turnê que eu vou fazer na minha vida Não perde essa oportunidade Agora fica com o vídeo que tá muito top A produção separou as comidas por grau de intensidade em uma numeração de 1 a 8 E a cada rodada nós teremos que fazer um desafio O perdedor automaticamente tem que comer uma comida do seu nível Quem comer as 8 comidas primeiro, perde O primeiro desafio vai ser um duelo de Beyblades com uma rodada Quem perder, come Duelo de Beyblades? Vai ser fácil Eu não quero perder de jeito nenhum Então eu acho que vou ter que usar a Beyblade clone das sombras Eu escolhi a Beyblade e o lançador azul que eu vou ganhar Sinceramente eu não sei se sua Beyblade vai aguentar o clone das sombras Mas vamos pro duelo 3, 2, 1, vamos lá! Juntos o clone das sombras! Você sabia que você nem precisava ter usado isso pra ganhar, né? É, eu sei Mas eu queria ver a Beyblade se multiplicando Agora come sua comida Como eu fui a primeira a perder Infelizmente o Arnaldo é melhor do que eu na Beyblade Eu vou comer a primeira comida apimentada Que tá aqui o nível 1 Ovinhos de wasabi Nível 1 acho que nem é tão apimentado assim São ovinhos de amendoim Hum, levemente ardido Mas não tem gosto de pimenta, é gosto de wasabi Mas essa tá bem leve Dá pra comer Próximo desafio vai ser o pênalti de cabeça São 3 tentativas Quem fizer mais gol, vence Eu vou começar soprando minhas 3 primeiras tentativas E eu começo defendendo Renaldinho, você vai ter 15 segundos pra fazer um gol E se você não conseguir Você perde uma chance 3, 2, 1 e valendo Tempo encerrado Primeira tentativa do Renaldinho já foi Segunda tentativa em 3, 2, 1 valendo Uh, golaço A próxima tentativa eu vou defender Última tentativa do Renaldinho Valendo em 3, 2, 1 e já Golaço Golaço Ah, tomei 2 gols Que raiva Agora é a primeira vez da Larissa em 3 tentativas Valendo em 3, 2, 1 e já Segunda tentativa da Larissa valendo em 3, 2, 1 e já Final da segunda rodada E agora é a última tentativa da Larissa Ela tem que fazer para empatar 3, 2, 1 e valendo Como é que eu pego a bola agora? Ela tá lá longe O problema é seu É Larissa, infelizmente o seu tempo acabou Larissa, você come Não acredito que é a segunda vez que eu perco Eu já vou comer pela segunda vez O Renaldo nem começou a comer ainda Agora nível 2 Green beans crispy Eu nem sei o que é isso Sabe o que parece? Tipo vagem É pigmentado Mas é meio doce Nossa O nível 1 tava muito melhor O próximo desafio vai ser a corrida de copos com balão A pessoa que levar primeiro 6 copos Pra depois da linha de chegada usando apenas o balão Vence 3, 2, 1 e valendo É Larissa, por um segundo você venceu Que essa? Eu não acredito que eu deixei o copo cair no último segundo Como foi a minha primeira derrota Eu ainda vou comer a comida do nível 1 Porém as comidas azedas E pelo visto essa comida japonesa que parece ser um olhinho de um gatinho Deixa eu entender como é que isso funciona mano Pelo visto é tipo um slimezinho Olha esse líquido que tem aqui mano Se tem é vinagre Nossa mano Escuta, escuta Escuta Confesso pra vocês que o nível 1 da comida azida já foi uma coisa bem azida Eu vou dar o meu melhor pra não perder as próximas rodadas O próximo desafio vai ser o arremesso de marshmallow Serão 5 marshmallows pra cada E quem acertar mais dentro deste copo Vence Eu começo E eu vou acertar os 5 marshmallows no copo Vamos lá hein Primeiro e... Ai eu lembrei Segundo Não Terceiro Não Quarto Isso Agora o quinto Pra fechar Um Dois marshmallows pra mim O Enaldo acertou dois Preciso tentar acertar três Vamos lá Quase Um Dois Quase Três Eu preciso acertar pelo menos pra não ser humilhada Isso Um Pena que eu perdi do mesmo jeito E lá vou eu pro terceiro nível Isso aqui Pelo que eu entendi Tem um camarão abraçado com uma pimenta Que negócio estranho A pimenta começou a pegar viu Esse aqui não é fácil de comer igual os outros não O próximo desafio é o desafio da corrida da bala gigante E olha como ele é grande E como vocês podem ver Ninguém sabe o sabor Tá tudo em chinês Eu só quero ver quem vai ganhar E o desafio começa em 3, 2, 1 Valendo Bem azeda essa bala Mas eu ganhei Já é o momento de eu comer o nível 2 das comidas azedas Se a gente tem aqui bala de gelatina Esse nível 2 ainda tá de boa Mas já é mais vazio do que a primeira rodada tá O próximo desafio vai ser um estouro Quem estourar mais balões da sua cor em menos tempo vence São 10 balões de cada cor Você vai ser a cor vermelha E você o azul E o desafio vai começar em 3, 2, 1 Valendo Eu ganhei Eu já tô no quarto nível E são apenas 8 Cheguei na metade Agora eu vou comer isso aqui Que eu também não faço ideia do que é Snack do Japão Vamos ver que gosto tem Ele é doce e apimentado ao mesmo tempo É a coisa mais estranha que eu já comi na minha vida Mas arde muito mais que o outro Minha língua já tá salivando Não é bom Agora eu quero ver Quem tiver a mão mais firme Vence o desafio da corrida de copos com papel higiênico O Renaldinho vai ser a cor verde E a Lari vai ser a cor rosa E o desafio começa em 3, 2, 1 Valendo Calma, calma Eu tenho que tirar o copo da inércia Ai, meu, tá arrebentando Não, não O meu arrebentou Consegui O meu copo derramou um pouquinho de água na saída, mano E arrebentou o papel Por isso que eu perdi, velho Que raiva Com essa meia derrota Eu acabo avançando para o terceiro nível E temos aqui um limão Limão, vocês já sabem que já é muito azedo Então eu tô até com medo do quarto, quinto e sexto nível dos azedos Eu não posso mais perder Vamos lá Ah, é muito azedo Nossa, mano Ardeu muito a minha língua Eu não posso mais perder nada O próximo desafio vai ser um desafio de comida E eles não vão comer a comida nem apimentada e nem azeda Eles vão ter que comer um tenebrio vivo Quem comer primeiro, ganha Você tá de brincadeira, né? É óbvio que eu prefiro subir o nível de comida apimentada do que comer uma larva Se você não for comer, eu vou comer Pode comer, porque eu não consigo Então tá Uma larvinha é rica em proteína Olha isso, mano Que coisa nojenta, velho Eu faço questão de ver você ganhar Eu já tô no nível 5, mas é melhor que comer larva Vamos ver o que tem aqui Isso me parece nachos Mano, comida mexicana É muito apimentado Preciso de água O próximo desafio eu tenho uma surpresinha pra vocês Quem perder, come dois níveis Quem montar primeiro uma torre de copos usando esses copos vendados Vence Mano, eu não quero avançar dois níveis Ainda mais que a minha comida é azeda Eu tenho que vencer Ah não, mano Eu já tô perdendo Eu preciso vencer essa 3, 2, 1 E valendo Ai meu Deus do céu Calma Renaldo, você tá derrubando minhas coisas É óbvio que eu não derrubo minhas coisas É de propósito Eu acho que ele tá roubando 3 copos 4 copos Aqui agora 1, 2, 3 Calma Calma Ah Eu acho que caiu alguma coisa aqui E... Acho que consegui Pera Como assim, Renaldinho? Conseguiu? Caramba Minha torre ficou perfeita Eu ganhei Esse desafio vendado foi muito difícil E o pior é que sobrou pra mim O nível 6 e o nível 7 Eu vou ter que comer os dois Vou começar aqui com os seis Parece um biscoitinho comprido Isso é muito apimentado Agora é a vez do nível 7 Só que eu acho que esse aqui eu tenho que preparar lá na cozinha Vou ter que preparar isso aqui Olha, o conteúdo desses dois saquinhos eu tenho que jogar lá dentro Agora é só botar um pouquinho de água E levar no micro-ondas 2 minutos Eu acho que eu botei muita água Mas parece que deu uma leve cozida aqui na parada E é hora de experimentar É um macarrão super apimentado Eu posso parar por aqui? Não dá mais E o próximo desafio é do copo transbordado Cada participante tem que colocar um pouquinho desse líquido aqui dentro do copo E quem deixar derramar, perde Eu começo então Pra começar eu posso encher muito, né? Porque não vai derramar Então vamos deixar o jogo mais interessante Já que o Reinaldo quer encher muito Deixa eu colocar na bordinha Aí você exagerou, né? Aí não tinha necessidade de colocar tanto Porque agora sei que vai perder Eu tenho que ser agora muito mão firme Pronto, pronto Não derramou Não derramou Eu tenho certeza que eu vou conseguir Ai Pô, mano, agora já era, tá? Uou! Derramou? Derramou aqui atrás, ó Eu vi caindo aqui, ó Caiu Ih, tá escorregando Nossa, tá escorrendo uma bota mesmo Não teve jeito Essa eu realmente perdi Por algum motivo que eu não sei Eu cheguei agora no nível 4 E tem 3 comidas no nível 4 E aí, eu escolho uma? É, Reinaldo Aqui no caso as 3 balas são ardidas iguais Então você pode escolher uma delas Bom, eu vou escolher então essa maior aqui, né? Essa comida além de ser azida Ela parece ter um preparo diferente Eu tenho que pegar o pirulito e chupar Depois colocar no saco Molhar ele alguma coisa e chupar de novo Pelo visto as bolinhas explodem na boca Então vamos experimentar, né? Vieram esses brinquedinhos também Pra gente bater bafo Pelo que eu tô vendo aqui Tá vendo? E tem uma bala sabor coca Uma bala sabor limão E uma bala sabor yakut Eu vou nessa de yakut Porque eu tô curioso pra saber Se tem realmente lactobacelos vivos aqui dentro Ai, meu Deus Vem um dedão Inclusive, eu acho que isso é o sinal Pra você deixar o like Hum Duvido, mano Tem gosto de yakut, velho Mas eu acho que o que deixa azedinha É o pozinho que tem aqui, ó Ó 3, 2, 1 e... Hum É uma mistura de um azedo muito forte Mas ao mesmo tempo é doce Diferente O próximo desafio vai ser uma disputa de bafo Seguinte, vamos começar apostando 10 figurinhas? Vamos Quem rapelar as 10 do outro vence Tudo bem, eu vou te surpreender Eu posso ganhar de você agora Impar Par Ah, eu ganhei Vamos lá Bati errado Ai, meu dedo Eu não perdoo 3, 2, 1 e... Ups Rabelei Eu não acredito que eu vou ter que comer minha última comida Cheguei no final desse desafio perdendo E tendo que comer, olha aqui Dizem que é a pimenta mais forte do mundo Já que a pimenta... Ai, ela escorreu muito Larissa, concentra 3, 2, 1 e... Realmente a coisa mais ágida que eu já comi na minha vida Pra mim esse vídeo já deu Esse então foi o desafio Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal